Música Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Alisson Santos Pra quem já me conhece, eu sou Alisson Santos do mesmo jeito E hoje eu tô só aqui todo Mas o que eu tô fazendo hoje? Hoje eu peguei uma carona com os trilheiros de Urubuatama É a equipe Xtreme Tô toda equipada aqui também fazendo a trilha com eles E eles já tão ali em cima, mano Então, se é nóis, partiu, bye bye Fui Ah, minha Vai, bota as navais Ei, Edmilson Enfim o caminhão Não tem coragem Dá, levou o Bernardo Vai Filho do homem de moto pesado é essa aqui, mano Meu filho, que foi isso Ele não filmou não, né, mano? Filmei Ei, Adela, ele tá de barco contigo Tá filmando todas as olhadas Ah Bora, meu coração Cuidado, hein Ei, tudo aqui é um abismo, hein Não vamos tacar a mão aí pra baixo, não Vai subir lá, arrancando pneu, não Manho, toma cuidado, manho Ela tá dando coisa Chega, 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 chega Galera Dali, mano Chega, chegou, tá tendo um Tá tendo um jogo no estádio, mano Antes de eu, tipo, eu sempre quis fazer isso, ó Salve, galera, mano Ei, nego Fazer assim a salve, galera, mano No estádio, ó Ei Estão vendo, mano Bora chegar Eita, calma, meu Bernardo Bora, galera Manho, não tem juízo, não Eita, calma, meu Cadê o Zô? O Zô tá lá embaixo, não subiram, não Tome, galera É muito massa, galera Andar, tipo, não tô dizendo assim Andar em trilha, não Porque hoje nós não vamos Nós não, né Eles não vamos pegar travado, mano Só No outro dia mesmo Porque hoje eu tô só filmando a equipe Extreme aí Um salve, maninho, mano O nego também, galera Ele me convidou aí pra Fazer esse vídeo E vamos gravar, mano Tá muito massa, mano Certo que a minha moto Não é adequada pra isso, mano Ó, galera Uma coisa, mano Se você for fazer vídeo assim Se lembra, ó Luva, capacete, bota Todo equipado, mano Pra onde que vão agora? Fechar Hã? Tem não Ê, maninho Em raio não dá pra moto não Acho que aí Não sei É raio Hã? Dá pra subir não? Ah A última vez que eu subi aí Fui numa dessa aqui também Ê, vai devagarinho aí Perto de mim, beleza? Só pra Vai, chama aí Vamos gravar, mano Eu não sei, mano Não tem nem marca aqui Só pra virar Obrigada Mano uma coisa galera Vou subir aqui e não usar embrenagem Tá liso Tá liso Amanhã assim também não vale Mano uma coisa Mano uma coisa Mano uma coisa Mano olha só isso aqui galera Olha só essa visão mano Que top mano Tipo eu nunca tinha vindo aqui ó Na primeira vez galera ó O acesso de mundo da urna Todos os outros lugares Então galera se você tiver curtindo esse vídeo já vai se inscrevendo ativando o sininho Deixando seu like Pra não perder os outros vídeos viu mano Nossa Tá só porque tá na minha frente eu tô filmando ele tá dizendo que eu ando Só porque tá na minha frente Ele só enganchou ali que eu passei dele ali Não mano fiquei lá com ela no neutro Olha o Teu escandal Eu faço aqui e Ta teus Eita Pé teus Ai teus Ai teus Olha lá embaixo Eita Pé teus Olha o cabeludo, acho que o cabeludo destravou o outro, né? Ai, né, tá o pneu, tui. É Brasil. Acho que é a barreira mesmo. Ficou com medo. Puta que pareça a mão, tudo que vai ser a mesma. Ah, agora o Teus vai. Olha a barreira, Teus. Eita, pega. Ele vai subir. O que foi isso? O que foi isso, Teus? Ai, tem que ir, ai. Ai, amor, ai, amor. Ei, batizou. Batizou a moto do Manin. Batiza, batiza, vai. Ei, batizou foi a moto do Manin no chão agora também. Ai, mano. Eita, mani, que tomado foi-se embora, mani. Eu tava olhando, mano. Ele tá apertando, tá? Tá. Cheguei cortando o giro, mano. Eu saí do medo. Eita, cortando o giro. Ele é rápido demais, mano. Agora o Teus vai. Olha a barreira, Teus. Eita, pega. Ele vai subir. Ah, o que foi isso? O que foi isso, Teus? Ah, o que foi isso, Teus? Batizou a moto do Manin. Batiza, batiza. Ei, batizou foi a moto do Manin no chão agora também. Não tinha parado aqui, galera. Chegando os outros. Eita, menino. Eita. Deixa ele na primeira, na segunda. Não, na primeira. Manda aí na outra moto só por enquanto, mano. Quebeque é assim, o cara tava enganchado, tava queimando os dias, mano. Quando é no alto o Teus se gruda, mano. Então, bora continuar, galera. Eu tinha parado o vídeo só um pouquinho, mano. Porque... Tamo chegando já na Itacoa Chiara, mano. Os caras são loucos, mano. Maior rolê da minha vida, mano. É sério. Ó, botaram até calçamento pra nós andar, mano. Aqui é top, viu? Nunca mais eu tinha andado assim, galera. Uma estradinha de barro assim, ó. E ainda mais subindo o cerro, mano. Ambrós! Ah! Cheguei, não sei nem onde. Tração é perdido, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Eu acho que não desce por aí não viu Por aqui Vale Eles vão sair aonde aqui Ah Aqui Mateus Mateus Eita Mano Mano é doido Simbora Sai na gente não Ah menino Ah Prostou Prostou Agora Pô rai Seus rai Ei Se tu Se ele prostou Pô rai Ele ta dizendo que tu prostou Ta dizendo que eu prostei Se eu subir Ele vai perder a foto dele pra mim Ta feito Ta feito Ta feito Ó Fazendo o prosteiro Cuidado Tá feito Ta feito Ta feito Tá feito Eu postei Se eu subir Ele vai perder a foto dele pra mim Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito, ó, tá vindo o posteiro. Então, galera, já chegamos aqui na pedra da Itacoatiara, mano, tô todo sujo. E olha com quem é que eu tô aqui, ó. Mas, não sei que milagre é esse, não, riu que os teus prostados tão aqui, mas também, mano. Homem rei, em cima de uma jumenta, traçado as quatro patas. Ó, vou deixar, mano, mano. Tira o ovo da boca! Então, galera, vou mostrar os outros trilheiros aqui, ó. Tá aí, galera, os trilheiros aqui atrás, mano. Essa é a equipe Xtreme, toda reunida é a equipe Xtreme mesmo, né? Sim. Tem só um... Não, 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 não. É só um pente, mano. É uma equipe, pronto, é uma equipe. Pronto, então essa é a equipe Xtreme, mano. É uma equipe de amigos. E hoje comemos barra também. Hoje é o batizado do Teus Kroos, cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, olha aqui. Tira aqui, para frente. Tira o capacete. Vai, mano. Aí tem uma pessoa lá, não, cara. Aí embaixo, não, mano. O negado disse que ele é prostado, ele não é prostado, não. Hoje ele sai do prostamento. É o batizado dele, sai bem. Daqui a pouco vai ter o batizado. Sai bem, não, vai ter o batizado. Sai bem. Tem um novato também que se destacou, viu, hoje? Ok. Nota 10 pra ele. Nosso amigo Alê, saiu do canal. Ah, eu pensei que era o pô, né? Tinha bola, viu? Olha o cabelo dali, galera, ó. Falta bem. Pular de parada é o Tazan. Ei, Tazan, dá tchau aí, Tazan. Sai daí, cabelo. Ai, doido. Vai dançar, vai. Calma aí, quer falar aí, quer falar. Vai, dá teu tempo. Passa aí, passa aí. O que que tá achando a trilha aí? Oi, filhinho. A trilha foi boa, já. A trilha foi boa. E os que não vieram? Tião. Prostado. Quem é que é prostado, quem é? Tião. Quem mais? Nazarem, prostado. Quem mais? O Pardá, prostado. Espera aí, vou fazer um desafio aí pra vocês. Um é de disputa de dança com o Cabeludo. Quem? Um é de disputa de dança com o Cabeludo. Quem tofa? Eu. Ei, Cabeludo, toca. Quem dança melhor? A Sahara. Quem descer mais ruim, não empurra pra baixo. Vai, 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 vai. Tem que ir lá, eu dançar, mano. Olha, onde? Pois é, então o Edmilson ganhou. Ganhei. É o Edmilson quem dança melhor entre tu e Edmilson. Dança aí, mano. Ok? Tô fraco em dar as pernas, mandei eu pular de cima da perna. Ai, tá aí. Tem como dançar não, pessoal, viu? Que eu tô mortinho aqui, que eu pulei de cima da perna nesse instante. Tem como dançar, tem. Só que agora prostou, né? Como é como dizer, prostou. Prostou. Então, galera, o Edmilson, mano, ganhou. Tá ali o Edmilson ali, ó, voltou, ó. Prostou, viu? Eu não sei o que é que eles têm, que tão tudo calado lá em cima, só admirando, ó. Eles vão descer, ó. Bora chegar lá em cima. Então, galera, olha só essa visão aqui, mano. Que visão toque. Pois é, mano. Ó a areia da praia, ó. A pista ali. Lá, a pedra dos picos lá, onde tem as torres lá, ó, de antena. Pedra do quê? Dos picos, tapoca. Pico, pico. Pico. Sabia não, por isso que... Aí não faz trilha, viu, pra ser nada naquelas torres lá. Sabia não. Mano, já fez, ó. Mano, ele tá fazendo trilha da tapoca pra circular. E esse aqui é o que mesmo que eu não sei. Aí eu não me levo, não. Só que o chave é o maninho. Olha o que tem que fazer em cima da serra, ó. Pois é. Dá pra ser lá. Vou chegar aqui só um pouquinho aqui, com cuidado pra não cair. Olha isso aqui. Saca só, mano. Dá até medo de ficar bem na varinha aqui, olhando aqui pra baixo. Sabe o que é que eu imagino aqui? É tipo aquele negócio que a pessoa voa de paraquedas. Eu sei. Pois é. O Ayrton Coutinho, ó. Já pode vir pra cá, ó. Pega daqui, ó. Vai-se embora aí. Já pode vir pra cá, mano. Então, galera, foi muito top. Eu tô com a cara cheia de barro ainda. E tipo, foi muito top esse vídeo. Então, se você gostou, se inscreve, ativa o sininho, dê seu like, comenta, compartilha. É nóis. Bye-bye. Fui. Um salve pra equipe Xtreme, equipe O Selvagem. O Cábulo daí também, que tá participando do vídeo. Pra todo mundo também. É nóis. Bye-bye. Fui.